Sabe por que está aqui? Azar, eu acho. Seu nome é Jason, certo? A Força tem uma nova missão para você. Seu objetivo é viajar para Vice City. E uma vez lá, entrar em contato com um indivíduo chamado Lucia. Então, eu e a Lucy fizemos contato. A única maneira de superarmos isso é permanecendo juntos, sendo um time. Tudo está indo conforme o plano. Você está indo bem, Jason. Minha cidade tem uma reputação. Enquanto estiver lá, é melhor ficar de olho. Nunca se sabe o que pode encontrar naquele andro de uma cidade. Se quer um conselho, continue fingindo, garoto. Mas certifique-se de não ir ao fundo do poço. Escolha. Confiança. Eles não têm voz sobre como morrer. É assim que é. Jason. Você está prestes a fazer algo? Você vai se arrepender. Morrer por dinheiro é uma coisa. Essa é minha escolha. Mas morrer sem um bom motivo significa que estão certos comigo. Morrer por dinheiro é uma coisa. 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 Obrigado.